Equipes do Comando de Operações de Divisas, em operação na região, foram informados de um roubo em andamento na BR-364. O caminhão foi encontrado em uma estrada vicinal. Isso porque ele atolou e não pôde seguir viagem. O motorista aproveitou de um momento de distração do criminoso para poder fugir. O motorista ainda assustado e com medo, conta sobre os minutos de tensão vividos sob as ameaças do criminoso. Parou um carro atrás, veio uma pessoa armada, pediu para mim entrar no caminhão, saí o caminhão de retorno na rodovia e voltei para trás. Chegando aqui na bifurcação, mandei descer na rodovia. E eu tinha para mim andar sempre na ordem dele. Com uma arma na mão, não consegui distinguir que arma que é. Todo momento que ele veio na rodovia, me deu uma tucada aqui no Guaracostela e me ameaçando. De imediato, nossas equipes iniciaram patrulhamento de divisas, buscando encontrar este veículo, onde após algumas horas de patrulhamento, na zona rural, nas proximidades da cidade de Jatai, a equipe do COD conseguiu encontrar esse caminhão, porém sem o motorista. De imediato, as nossas equipes iniciaram a busca por esse motorista e, alguns minutos após, conseguiram encontrar o mesmo que estava escondido no mato. A vítima foi levada para o hospital e depois para a delegacia, para registrar a ocorrência. A carga recuperada está avaliada em 600 mil reais. A seguir line화시면 o novels, simplesmente depriça o templo. A grepe das面 as duas fortes e coisas baixas. A�� that하신 par ou diretamente.